Nós estamos aqui no bairro Filadélfia, que fica na periferia do Núcleo Cidade Nova. É um bairro pouco assistido pelo poder público, não tem, por exemplo, posto de saúde. Mas algumas iniciativas têm ajudado a melhorar a vida da comunidade. E hoje você vai conhecer uma delas. Trata-se do projeto SEMEAR, uma ONG que atua em parceria com o poder público e a iniciativa privada. E a última parceria foi com o Papai Noel. Olha ele aí. Pois é, mas para o Papai Noel aparecer aqui, a Universidade da Amazônia, junto com parceiros, adotou uma cartinha de cada uma das crianças do bairro para fazer a doação de brinquedos para mais de 100 crianças. Essa é mais uma iniciativa de cunho social da Unama, como explica a professora Karina. A Unama tem um calendário de responsabilidade social, então todos os meses nós fazemos algum tipo de ação para a sociedade. No mês de dezembro, obviamente, seria o Natal. Então, juntamente com o Transforma Brasil, nós viemos aqui com o projeto SEMEAR trazendo presentes para essas crianças. E, obviamente, isso não seria possível sem o apoio de várias empresas. Pois é, e cada foto com o Papai Noel, assim como cada brinquedo que chega às crianças, só foi possível graças a esses parceiros, que são o Café Donets, LFL Cópias, Mais Pop, Atlética Quimera, Partage Shopping, Conselho da Criança, Espaço Kids e o Grupo Correio. Para o seu Ailton, que coordena o projeto SEMEAR, essa parceria é... É essencial, né? Porque geralmente sempre tem quem quer ajudar e pode ajudar. Às vezes falta o elo, a comunicação certa, a pessoa certa. Então a gente tem se colocado nessa posição de levar essa informação para quem pode ajudar. E a turma da Unama, por exemplo, várias turmas dos cursos ali de graduações, cada um adotou uma cartinha. Então, com um valor, digamos assim, bem acessível, eles vão estar realizando alegria. E o que as crianças acham disso? A Darmini tem a resposta na ponta da língua. Isso é bom porque tem pais que não tem que comprar coisa para os filhos. Essa mamãe aqui destaca que, além dos presentes, as brincadeiras e o encontro com o Papai Noel são fundamentais para as crianças. Tem um momento que o Papai Noel tem, acredito que brincadeiras também, né? Bem divertido no ponto de vista das crianças. Fica a reflexão. Onde tem solidariedade e proatividade, tem Natal, tem Papai Noel e tem criança feliz.